Uma coisa que eu queria fazer muito com vocês hoje, muito mais atento, é falar de regra de sociedade, que é um problema que, um tipo de problema que a Fumarca adora e não é necessidade na escola, olha esse aqui, João resolveu limpar a caixa d'água que estava completamente cheia de água, ele tirou 4 quilos do conteúdo da caixa e percebeu que ainda tinha 1000 litros na caixa, qual que é o volume da caixa d'água? Veja, eu tenho uma caixa d'água aqui, certo? Que fração que ele tirou da caixa? 4 quintos, então sobrou 1 quinto, concorda comigo? Sobrou 1 quinto de água aqui na caixa, tá? Sobrou 1 quinto, e se 1 quinto que sobrou aqui vale a quantos litros? 1000, e se 1 quinto são 1000 litros, certo? Então quantos 1000 litros cabem na caixa? 5 mil 5 mil Então o volume da caixa é 5 mil litros Então quantos metros cúbicos? Cada 1000 litros não é um metro cúbico? 5 metros cúbicos A maioria das pessoas chega até isso aqui com facilidade Mas na hora de chegar nos 5 metros cúbicos Tchau Obrigado.